Você sabia que quase 20 escolas estaduais já são consideradas tecnológicas e sustentáveis? Essas são as ETECs. Isso tudo é só o início do maior projeto de educação no estado do Rio nas últimas décadas. É o que você vai ver agora no quinto episódio da série sobre educação na rede estadual. Olha só! Quadro digital, aulas de robótica e experimentações. Aprender assim é até mais interessante. Dá para exercitar a criatividade, inclusive nas disciplinas que costumam ser mais difíceis para muitos alunos, como a temida matemática. E é baseado nisso que um novo projeto está sendo implementado em diversas unidades da rede estadual, unindo ainda sustentabilidade e inovação. Essas são as escolas de novas tecnologias e oportunidades, as ETECs, o maior projeto de educação do estado do Rio de Janeiro das últimas décadas. Quando Pedro começou a frequentar o CIEP ETEC 333 Cacilda Becker em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nem acreditou que seria possível aliar as aulas com tudo que ele mais gostava de fazer. Programação, arte, só coisa que eu gosto. Aqui tem muito amigo meu que eu gosto, só estou sendo feliz aqui. Eu achava que escola particular ia ser tratado melhor, ia ser o melhor tipo de coisa, mas quando vim para cá é muito diferente. Aqui foi muito bem tratado, foi aqui tipo, um negócio que não tem palavra, entende? O Pedro antes de vir para a escola TEC, ele era uma criança que ele não interagia com outras crianças, ele ainda tem um pouco de dificuldade, mas ele evoluiu muito vindo para cá, com a tecnologia da escola, o amor dos professores, a dedicação. Foi uma surpresa muito grande quando eu cheguei aqui. A tecnologia pode mesmo ser uma grande aliada da educação. Antes ela já era importante para um bom estudo, mas não era aquele estudo tal. Agora temos a nossa sala maker e agora temos a televisão, temos tudo aqui, para deixar a gente mais confortável e aprender mais. Só neste ano já foram entregues 17 ETECs, mas ao todo serão 50 escolas reformadas com a nova estrutura física e pedagógica. Uma mudança que vai beneficiar mais de 24 mil jovens. Cada unidade possui eficiência energética, painéis solares, sistemas de aproveitamento da água da chuva, horta comunitária, coleta seletiva de lixo, além de salas equipadas com recursos tecnológicos. A questão tecnológica é o mundo dos nossos alunos hoje. Por que tem tanta infrequência? Porque talvez o modelo não atraia mais. E tudo aquilo que atrai, que desperta o interesse, faz com que o aluno fique ali preso e fale, olha, é isso aqui. Não é apenas botar o equipamento dentro da escola, tem todo o acompanhamento pedagógico, para que a gente possa ter o resultado que a gente quer. Qual é o resultado? Melhorar o IDEB, fazer com que os nossos alunos tenham uma formação cada vez melhor, que o mundo espere que ele saia da escola pública e vá para a faculdade pública. Quem acompanha os alunos de perto garante que a mudança tem feito toda a diferença no ensino. Utilizar os novos recursos nas nossas aulas aqui na escola, principalmente de matemática, que é uma disciplina dita, que se tem muita dificuldade, é maravilhoso. O aluno vê pelo lúdico, ele consegue entender o concreto. Através do lúdico, ele consegue enxergar melhor e compreender melhor o ensino da matemática. E a gente foi vendo que o nosso sonho de escola pública foi se tornando realidade aqui no CEP 333. Nessa escola já tem quase 30 anos, e a gente está começando tudo de novo, com uma cara nova, com novas expectativas, com muitas oportunidades e tecnologias que chegaram com esse projeto DETEC. Essa escola em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, é uma das próximas a ser transformada em ETEC. E ela já vai começar com o pé direito no quesito sustentabilidade. É que a unidade foi a primeira do estado do Rio a ser certificada com o selo Lixo Zero. Para você certificar uma escola, você precisa ter 90% dos seus resíduos reaproveitados e encaminhados corretamente. E aí foi bem bacana, porque a gente abriu todos os sacos, separamos lá o que era reciclável, o que era orgânico, o que era rejeito. Pesamos todos eles e fizemos um gráfico. Então, através desse gráfico, que a gente consegue ver realmente a quantidade de reciclável, de orgânico e de rejeito que a escola tem. Eles ficaram bem chocados, eles não acreditavam que aquela quantidade toda estava indo para o lixo. Inclusive até o desperdício de comida. Eu tirava em uma média de 5 a 6 sacos de lixo por dia e diminuiu para 1. E até os alunos abraçaram bastante a ideia. As salas têm ficado mais limpas, eles têm colocado os lixos no lugar certo. E nada aqui é perdido. Seguindo a lei da natureza, tudo se transforma. Literalmente. Prova disso é a horta da escola. A composteira, basicamente, a gente joga a terra, a gente joga os restos de comida do refeitório, a gente joga lá, a gente bota a terra e isso vira adubo, vira churume e a gente usa de biofestilizante para a nossa horta. Um conhecimento que vai além da sala de aula. O resultado disso vem dos alunos, da produção, da interação dos alunos e do interesse deles nesse projeto. Então, com certeza, eles tiveram um papel muito grande. Eles abraçaram a ideia porque senão a gente não ia conseguir também fazer a escola virar uma escola que eles fizeram. A gente fica por aqui. O Jornal do Rio volta na segunda-feira, às 10h para as 7h da noite. Boa noite para você e um ótimo domingo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho